Batalhar contra mim é tipo tá trancada num labirinto onde só tem duas saídas Só que numa vem Covid-19, na outra vencida Idra, aceita que dói menos, hoje serás vencida Mas também dizer que vais perder, chega a ser uma redundância Há muito que já andas perdida A tua performance na liga tem sido uma tristeza Em vez de gladiadora tu pareces mais uma tristeza Dá pra ver que tens como fonte de inspiração Genilma Campos, Jessica Pitbull e Neide Sofia Mas deixa lá vos fazer uma correção Palco é para coreografia, não para pornografia Ainda já hoje anota que são adolescentes nem tem esse comportamento Junta-te a Neuma de uma vez por todas Informa e patrulha a pata do rompimento Viaja no musicó feminino desde Abelita, Palma, Lourdes, Vandune Até a Pérola, Eola Cimedo e outras vozes de todos os momentos Artistas de qualidade nunca precisaram exibir o corpo Para ganharem reconhecimento Mas eu vos entendo Usam pouca roupa para combinar com o vosso pouco talento Até que veste como arsenal Só que me encontraste com os restantes clubes da liga inglesa Estou te romper na desportiva porque conheço bem os teus esquemas Olha pra ti, lutas tanto para ser a mais atraente Mas só consegues atrair problema És a única gladiadora que quando dizem A Hidre é a mais fodida não é no sentido literal Por causa dessa tua má conduta nunca foi considerada fiel mesmo Quando frequentava a igreja universal Não consegues namorar com apenas um homem Ser oferecido é a tua maior realidade Botas tanto chifre nesse teu namorado Que a Chicago Bulli quer lhe processar por usurpação da identidade Alegas que nas batalhas só sabem te chamar de grega Mas minha irmã Vamos então fazer como se é nas gregas onde você se agrega Não vamos te falar porquê Cês do tipo que todo mundo pega Mas ninguém se apega Até parece serviço de motoguel Do jeito que você se entrega Se achaste melhor se prostituir Pelo menos investa-se teu dinheiro no teu futuro que tá ameaçado Tens mais de seis namorados Mas nos bastidores me perguntaste se tem um saldo Irmã, está... Veste mesmo me fazer frente mesmo sabendo que eu sou celebridade Eu sou capaz de te matar no mesmo ano celebridade Gostas muito de chamar bagrinais doutra Mas também não és um caviar Nem chegais a ser um simples caculso Olha pra ti toda rija Nem gingas como aí do maculuso Nem que tivesse um pouco de gingado De agerce pegada A Patrícia faria de tudo para te receber Mesmo até Cota Lourdes Vandone Se te conhecesse pensaria duas vezes Antes de cantar valia a pena ser mulher Nem que usar é o sinal de maior ou menor entre nós não há comparação Porque eu sou um espelho para a sociedade Deixo todos em reflexão Já tuas mulheres usas penso mas não pensas As tuas nádicas estão a crescer Mas o cérebro não Te aconselho ainda a usar trume na cabeça Tão como o JLo tirou... Tão como o JLo tirou cedo o dinheiro Eu vou te tirar dessa competição Porque em vez de me seguires no Insta Seguis mora a agitação Tiraste gravidez do braço Sem dor nem remorso A menina das a me ligar para dizer Porque Lilith Aborto bem sucedido Ou só não te desliguei no telefone Só não te desliguei o telefone na cara Que é para notares que não és do meu conjunto Porque para mim aborto bem sucedido É aquele que a mãe vai junto Nasci cresci numa zona onde a maldade é a única coisa que escorria na pele O meu interior é muito frio É como os órgãos KPGR congelaram os bens da Isabel Não ando de táxi Ando com espíritos demoníacos Vou te arrancar o coração E sempre que eu te ver aí fazer compras O batimento que eu pedirei será o cardíaco Se toda piquem que te dançam achando que vai me vencer Se enganaram Hoje eu vou te romper até sangrar Este ano as regras mudaram Eu sou a causadora da trombose Eu sou a causadora da trombose Encontrada nos gladiadores que me enfrentaram Nunca precisei de alarme Os meus próprios problemas sempre me despertaram Por isso é que independentemente de tudo Hoje não tens como vencer Se fores prudente Vou te morder Se mostrares capacidade Trarei o mato de volta a você Se tentares ser consciente Vou pegar no pico e acender Você como não se comporta Vou meter agradiamento em tudo o que vais dizer As suas barras são leves Papo reto não é arrogância Ninguém dá crédito ao que falas Deverias aprender a fazer poupança No teu bairro já ninguém passa fome Devido a tua burrice em massa Deus mandou dizer que nunca varre contigo Nunca estiveste em sua graça A tua linha mais bruta não tem peso A tua dica mais foda nunca fez sexo Até regras que seguem estão sem penso Até o jogo que te espelha lhe fiz perder o reflexo Em batalhas te vejo sempre muito estressada Milda fica calma e sossegue O motoboy acabou de sair aqui agora Chegaste atrasada pra encomenda Essa vitória já me foi entregue O dia espanhar nunca estás no WhatsApp Só não sei se é da Onitella ou do nosso patrocinador Mas esqueça a hidra porra O teu problema é com a rede Ninguém bebe do que rima Então é óbvio que do rompimento feminino Nunca serás a sede Não te compares comigo porra Eu sou muito intolerante Hoje eu fui numa loja Com segurança que me desinfectaram as mãos Eu lhe disse desinfecta antes o desinfectante Tu estás abaixo do detúnico eu procrio Onde você pia vou em bacio Se você chata eu sou navio Se tens curva eu tenho um desvio Se fazes obras-primas eu faço obras-tios Pode perguntar no teu bolso e vai te falar Que esta temporada estou a torturar, triturar, te aturar Não faz parte dos meus planos A móvisão pode te confirmar Melhor ir e tomar banho Porque desta pera eu não vais te safar Estou a dirigir a embriagada na tua via respiratória Se eu chegar até o teu coração Posso causar um acidente cardiovascular O teu linguajar é provido de alguém Que nunca gostou de estudar Só aprendeste que trabalho é igual a força A vez de deslocamento Porque te deslocas ao te arrastar E usa a força pra te remar Passarás por um momento Passarás por um momento turbulento Mas de fazionca Não vais passar Te aterrorizarei pra tudo Até quando a batalha não for comigo Estarei sempre bem disposta a te prejudicar E não é só no rompimento Até na cozinha é visto o teu fracasso Tens coragem de ir comprar liamba Só te mandar fazer bagra fumado Achas que dar arroz branco Ao indivíduo que entrou na tua festa sem convite É o famoso arroz de pato Tovo só sai mal futuro Não sai mal passado Só sabes fazer refovelha Refoca brito Não sabes fazer refogado Ah porque pano é o principal ingrediente Pra fazer frango panado Bandida das redes sociais Os dois órgãos genitais agem por instinto Eu não vejo a necessidade de ficar desgrávida Porque você só gera conflito Se achaste que a tua carreira tava em construção Eu vim destruir a tua obra És tão fininha que tens que ficar no mesmo lugar Três vezes pra conseguir ter sombra Mães irmão Chegou a hora da missa Hoje se encontraste com a verdadeira rabujanta Vamos se descabelar Que ninguém vai acudir Eu não vejo a próxima Eu não vejo a próxima Obrigado.